Corpo lindo, lábias de mosto, meu corpo lindo, meu fulgor... Aira de milho, do arco de rosto, quem faz o filho... Aira de milho, do arco de rosto... Em reino vermelho, que a ave de carne, a barro de rosto ...filho de um rosto... Que sendo velho Volta a nascer quando há calor Minha palavra dita à luz do sol nascente Meu madrugado, madrugada Amor, 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 amor Representa em cada espiga desfolhada Minha raiz de vinho verde Meu céu azul do campo a serra Oh, minha mágoa, minha sede Oh, mar ao sul da minha terra É de noivo, é ventejo O meu país neste momento O sol caima O vento baixa Seara louca Há um movimento Minha palavra dita à luz do sol nascente Meu madrugado, madrugada Amor, 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 amor presente Minha vida lenta e cantada Oh, minha terra, minha aventura Nas caminhada à luz do sol nascente Minha vida lenta a luz do sol nascente Meu madrugado, madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espiga desfolhada Minha vida lenta e cantada Para Cornel Firmes Obrigado.